Botafogo vive um momento de estabilização na preparação para a temporada de 2024. Depois de liderar o Campeonato Brasileiro por 31 rodadas e perder o título na reta final para o Palmeiras, o clube trabalha na janela para se reforçar e voltar forte na próxima temporada. Jogador mais experiente do elenco, o goleiro Gatito Fernandes é peça fundamental na construção do que o clube quer ser. Tanto pela qualidade de baixo das través quanto pela liderança que tem entre os companheiros. Não é possível apontar um fator, um motivo específico pela queda. Fizemos um primeiro turno histórico e não conseguimos corresponder às expectativas na reta final. Um sentimento de incredulidade que nunca senti na carreira. Mas com o tempo temos que transformar em isso o gana insaciável de vencer e confiança em nós mesmos, disse, para completar. Podem ter a certeza de que nossa frustração foi do tamanho do torcedor e agora temos essa grande dívida com eles, disse Gatito. Torcedo, qual sua opinião sobre essa matéria? Deixe aí nos comentários. Fique em paz. Até a próxima. Tchau.